Vou te dar uma boa notícia. Tô liberado? Posso ir embora? Não, pô. Eu sou? Eu não sei. Dá uma olhada aqui. Tá cheio de dinheiro, porra. American Express, o que é isso? Caralho! Ô, moleque tá gastando seu dinheiro. Não, mas esse gasto do American Express é a mulher já usando seu cartão de crédito, é isso? Quanto que deu, cara? Quanto que dá? Eu não tô versado ainda. Ah, que você viu a American Express aqui, o pessoal. É porque tão pedindo pizza aí, eles tão usando o cartão dos fellas. Ah, tá. Mas quanto que deu de doação? Já que vocês dois caíram fora. Pô, 35 dólares de dólar. Legal. É isso, legal. Chegou alguma pergunta aí? Já que vocês dois... Onde que chegam as perguntas? Já que vocês, esse negócio eu vou sair também. Vocês me encheram de água, me encheram de café. Tem quanto tempo gravando essa porra aqui? Duas horas já, mas... O cara tem trauma, o cara tem... Uma hora e meia. Uma hora e meia. Bom, a gente vai ler o Super Chats daqui a pouco. Eu tô salvando todos aqui. O pessoal tá perguntando. Deixa ele passar aí. Você não tem conta na Coinbase, nada disso? Não tenho, cara. Não tem. Eu tinha na... Não, não lembro o nome. Quanto é que você consegue renda fixa nos Estados Unidos aqui no banco? 4%, 5%? Vai mijar, cara. Vai mijar. Depois você fala desse assunto. Foda, eu venho. Você tá aí querendo mijar pra caralho. O que ele tá querendo é que eu vendo meu patrimônio e compre Bitcoin. Não, talvez você consiga... Se você entender Bitcoin, você consegue, inclusive, conseguir mais rentabilidade em seu dólar. Você consegue fazer operações que... Mesmo não estando exposto financeiramente a Bitcoin, você consegue triplicar em relação ao retorno bancário regular. Não, mas deixa eu te perguntar. 12% de retorno ao ano é ruim? Depende do risco que você tá tomando. Se é 20% de inflação, é... 12% em real é uma desgraça. Em real, você tá falando? Não, em dólar. Pois é, depende. Depende do risco que você tá tomando. 12% com o risco de você perder tudo, 1% ao ano é bom? Depende qual o risco, né? É, depende do risco. Depende do risco, porra. O importante, o melhor é não se importar com dinheiro. É, porque a minha carteira é, igual eu te falei antes, é viver uma vida pobre, viver uma vida simples. É, ter um terreno, invadir um terreno. Monarco, por que você tá magrão que a galera tá perguntando aqui? Vamos, vamos... Eles tão perguntando por que eu tô magrão. Monarco tá mago pra caramba e tal. É, não tem dinheiro pra comer, né, cara? Eu sabia que você ia entrar nessa. Caramba. Ah, meu, vai, que não tem cão, caça com gata. A gente, às vezes, eu caço uns calangos na rua. Mas o que você tá arrumando? Você tá fazendo umas caminhadas que você tá falando? Eu vou não, cara. Sei lá, eu acho que sair um pouco da internet, de produzir, deixou minha mente um pouco mais tranquila, sabe? Mas não é depressão, não? E aí o corpo reflete. Não é depressão, não? Não, eu acho que eu estaria engordando se eu estivesse depressivo, né? Uhum. Se eu tô emagrecendo, que bom, que bom. Quero ficar mais em depressão, né? Uhum. Mas você tá bem? Tá tranquilão, assim? Eu tô bem. Hoje em dia, porque, cara, você passou por um momento difícil, né, cara? Você tá aqui e tal. Ah, sim. E hoje em dia você já tá tranquilo? Tô, tô tranquilo. Eu tô bem. Eu não sei. Na verdade, eu diria que eu nunca estive tão bem. Ah, nunca não, vai. Mas eu tô num momento legal, cara. Eu não me importo com muita coisa, sabe? Minha vida é bem tranquila aqui nos Estados Unidos. Uhum. Você tinha falado antes que tem seu pai e sua mãe, né? Eles vêm aqui de vez em quando? Minha mãe veio me visitar. Meu pai fica lá. Ele vai vir aí, eu acho. Ele falou que vem. Mas eu quero voltar pro Brasil em breve, né? Então, você acha que o Alexandre vai cair, cara? Eu acho que ele vai cair. Depois de todas essas... Eu não sei se ele cai ou se ele fica bem menos... Ele vira um... Tipo, tem um monte de meninos do STF que você não vê fazendo nada, entendeu? Então, talvez ele entre mais pros bastidores das coisas se ele não cair. Eu acho que a tendência é ele cair, porque... Tem que entregar alguém. O sistema tem que vender alguém, você acha? O papel que ele encarnou, de certa forma, é um papel muito insustentável, né? Porque ele concentrou muito poder, né? E o pessoal lá não gosta de que alguém concentre muito poder, né? Então, como socialmente esse poder tá ficando cada vez mais caro, ainda mais com Elon Musk brigando com o Alexandre de Moraes, quem tá em volta dele tende a se afastar dele, né? Então, a tendência é o Alexandre cair. Infelizmente, pro Alexandre, ele não é... Bom, tá vindo à tona aí muita coisa falando que esse processo que ele fez aí, todos os processos estão contaminados, né? Você acha que se esse processo contra você... Não só contra você, todos esses processos caírem... Se os inquéritos que são ilegais, né? Os inquéritos que ele instaurou. Se eles são a fonte de todas essas inconstitucionalidades que o STF e o TSF fizeram, são por causa desse inquérito que foi instaurado. Então, se esse inquérito acabar, em teoria acaba um pouco desse âmbito de exceção jurídica que tá rolando, entendeu? Por que você acha que essa galera não tá se movimentando pra fazer nada, cara? Na verdade, o sistema que hoje domina o Estado Nacional Brasileiro, eles têm que toda hora lidar com o internacional, com a pressão internacional, a pressão externa, né? Mas eles querem manter o poder. Então, é muito confortável ter uma posição de ditador dentro do sistema brasileiro. Então, mesmo que existam pressões externas pra que essa faceta do poder brasileiro mude ou acabe, vai haver uma resistência nacional, porque pra eles é confortável ter o Xandão pra ser o último resolvedor das disputas, entendeu? Porque o Xandão virou isso. Sempre quando eles têm uma disputa política, eles levam pro Alexandre de Moraes ou pro STF pra resolver em última instância. Então, ele virou o mediador-geral da República. Porém, o poder dele tá incomodando externamente, sacou? Você acha que o Alexandre de Moraes continua? Acho que é indiferente. Acho que é capaz dele continuar e é capaz dele cair. Se a votação for secreta, o PT e suas linhas auxiliares vão querer que ele se foda? Vão. Vão. Talvez entregar um... Os bolsonaristas vão querer que ele se foda? Vão. Vão, cara. Porque, ó... Eu acho que o Xandão se fodeu. E vai entrar um militante pior que ele. Mais petista do que ele. Menos ainda, menos... Você quer que tenha mais conflito ou menos entre eles? Não, é aí que você... Eu acho que você tá errado nisso. Eu também acho que você tá errado. Porque o PT, o Lula não vai botar quem ele quiser. Não, mesmo que ele ponha quem ele quiser, a posição desse novo cara é diferente, entendeu? Não, agora piorou. Que vai ser mais unido ainda, galera, né? Não, 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 não. Não, não, não. Eu acho que não, cara. Eu acho que tá bem enfraquecido, cara. Não vejo... A expulsão dele é uma vitória pro PT e não uma derrota. O Alexandre de Moraes, ele foi colocado numa oposição e foi dado poderes a eles dentro de um espaço curto de tempo. Eu? Esse... Cara, calma. Deixa eu falar. Esse espaço curto de tempo acabou. Entendeu? A permissão exterior da hierarquia internacional que manda no país acabou pro Alexandre de Moraes. Ele não tem mais a permissão de ser o ditador do Brasil. Ele tá insistindo. Quanto mais ele insistir nisso, mais ele chega perto do fim do poder dele. O próximo que colocar não vai tomar as mesmas atitudes autoritárias do Xandão porque ele não vai ter a conivência e o apoio da hierarquia internacional. Então, o Xandão ir embora é necessário e é bom. E vai acontecer. Se ele não sair daqui a um ano, você concorda que o Partido Democrata não manda no Brasil? Se o Alexandre de Moraes... Não cair daqui a um ano, você concorda que o Partido Democrata não manda no Brasil? Se o Alexandre de Moraes se manter, significa que os poderes nacionais... Estão mais submissos ao bloco russo-chinês do que ao globalista americano. Ou estão mais submissos ao bloco russo-chinês do que ao globalista americano. Ou estão fortes, independentes o suficiente para rivalizar os dois. Mas eu acho que a primeira opção é a mais provável. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o bloco chino-soviético não tem força permanente no Brasil. Eu acho que a tendência geográfica é que se o mundo quebrar no meio, e o Brasil vai acabar dentro da influência, da esfera de influência estadunidense. Então, o futuro não é o bloco... Eu não acho que seja o bloco chino-soviético dominando. Inclusive, eu vi o Alain dos Santos pela primeira vez. Eu não conversei com ele, mas eu o vi pela primeira vez no acampamento para derrubar a Dilma. Inclusive, eu conheci Adolfo Saxeda, conheci o Kim Kataguiri, conheci a... Como é o nome da bolsonarista? Pia Kicis. Toda essa galera acampando para derrubar a Dilma em Brasília. Isso é uma coisa que todos nós queríamos derrubar a Dilma. Quem amava o Brasil queria derrubar a Dilma, não é isso? Então, assim, independente do que estava... Eu estava desgraça, não é isso ou não? Muita gente, inclusive, ia para os Estados Unidos por causa de Dilma. Nessa época, eu escrevi um artigo com teoria dos jogos, demonstrando que era todos ou nenhum. Ou você derrubava todos que estavam envolvidos com um crime, que foi o afastamento do presidente de poder, crime contra a segurança nacional, de Cunha, que foi preso sem autorização legislativa, que é um crime, não é isso? Deputado pode ser preso sem flagrante sem autorização legislativa. Isso é crime inconstitucional e crime contra a segurança nacional, porque ele é presidente de poder. Todos envolvidos com isso deviam ser julgados ao mesmo tempo e madeira. Isso que você falou... O único... Isso que você falou é a essência do problema que os Estados Unidos teve no Brasil. É isso. Vai voltando, vai lá. Não, 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 deixa eu te explicar. Sim, vai, diga. Eu sei, deixa eu falar um pouquinho. Eu gosto de falar também, pô. Eu acho que essa foi a essência, porque na hora que o Brasil, ou que os Estados Unidos, ou a CIA, sei lá, quis mudar a forma, a estrutura do poder dentro do Brasil, essa foi a resistência. Porque para eles conseguirem realmente transformar o Brasil no que eles queriam transformar, eles iam ter que acabar com o House of Cards. Mas quando eles começaram a destruir umas cartas, o castelo de cartas, ele percebeu, mano, isso aqui é um castelo de cartas. Se a gente for na onda internacionalista e derrubar o que eles querem, fazer o que eles querem que aconteça no Brasil, não vai sobrar ninguém mais aqui. E aí eles se uniram e falaram, pau no cu dos Estados Unidos, a Rússia e a China estão ficando fortes. Inclusive a Rússia e a China só estão ficando fortes, porque o movimento de mudança de hierarquia de poder nacional que aconteceu no Brasil, aconteceu em outros locais do mundo, porque é uma pauta, é uma agenda internacionalista de um grupo que está acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. E a reação das hierarquias nacionais dos Estados desses países foi essa que a gente está vendo agora. Por isso que eles colocaram um homem forte, que é o Xandão, para lidar com isso. E é por isso que a gente está vivendo essa merda toda aí. Éder, você acha isso? Que a gente faz dez vezes menos comércio com os Estados Unidos do que com a China. O Brasil abandonando os títulos americanos, deixando de financiar o governo americano para fazer a reserva em Yuan, nessas moedas merda. E você ainda acha que o governo democrata americano manda em Lula e nesse pessoal que está lá? Você realmente acha isso? Você acredita isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E se ele mandar? O Biden cobrou o Lula, mano, através dos jornais. A primeira coisa que ele ia mandar era manter Treasuries e não manter porra de Yuan, não é isso? A primeira coisa que ele ia mandar era apoiar a posição dele com o Irã e com a Ucrânia, porra. Mas o globalismo não se importa com os Estados Unidos, não se importa com o dólar. Eles não se importam. Eu acho que... Ah, eles querem dar poder ao inimigo. Eles querem dar poder à China e à Rússia. Eles acham que controlam a China e à Rússia. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que o mundo pertence a eles, que eles vão ser uma aristocracia global, que os Estados Unidos se tornou irrelevante, entendeu? E é por isso que eles apoiam dentro do... Tipo, eles controlam a Coreia do Norte. Eles controlam ditaduras totalitárias. Um negócio lá que... Como é que chama? Totalmente fechado. É isso. Eles controlam isso. Eles controlam o governo chinês de Pequim. Pelo amor de Deus. Por que que o governo chinês fez a pauta de one-child policy? Se essa porra dessa pauta não é uma pauta globalista de redução populacional? Não. Rai é que explica isso. É isso. Como é que chama? É arrogância fatal. Eles acreditavam de fato que eles não tinham recursos pra ter tanta criança. Eles acreditavam de fato que ia acontecer um boom, que você ia reduzir o número de crianças, você ia ter um... Eu não acredito nessa história. Você entende o que é dividendo demográfico? Bônus demográfico? Deixa eu ver essa expressão, Elen? Eu não acredito nessa história. Quando... Qualquer país, quando tem uma quantidade muito maior de pessoas trabalhando do que criança e velho, normalmente ele tem um crescimento brutal. E é por isso que metade do crescimento da China, do mundo, foi na China durante 20 anos. Porque tinha uma quantidade absurda de adultos e poucos velhos e crianças. Que foi consequência da política do filho único. Eu não acredito nisso. Não, Diego, o que eu tô dizendo. É uma visão incorreta do que aconteceu. É isso. O que faz, de fato... Não é isso. É incorreto. Você tá errado. O quê? Você tá errado, pô. Você acha que o globalista foi lá e mandou o Mao Tse Tung e dizia, olha, faça a política filho único que ele fez. Eu acho que todas... Eu acho que essa... Arrogância fatal. Não, eu acho que essa pauta de diminuição populacional foi tentada na China. Porque os globalistas tinham... 100% dos socialistas... Qualquer criança de 12 anos que aprende... Qualquer pessoa de 12 anos que aprende socialismo. Qualquer um aprende socialismo. Ao mesmo tempo vai dizer vamos fazer controle de natalidade e castrar os pobres. Você tá errado, cara. A primeira coisa é quando a pessoa aprende política pública... E quem criou o socialismo? O quê? Foi a China que criou o socialismo? É. Foi a China? Foi da cabeça de um chinês que saiu o socialismo? O fato... O cara querer ser escravo é a natureza humana. A maioria das pessoas... Eles... Pô, cara... É, tipo... Pra mim é óbvio as conexões, entendeu? É, né? De como essa agenda age nos países há muitos tempos. Sabe quem criou o socialismo? O satanás. As pessoas querem a porta estreita ou a porta larga? Porta larga, pô. A maioria vai ser salva ou não vai ser salva? Não vai. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, né? Mas não foi o ocidente A galera que é o pão A galera que é o pão do suor dele ou de outro macho? De outro, né? Então ele adora satanás, não é isso? O socialismo é a desobediência da primeira página do primeiro livro da Bíblia, não é isso? Mas ninguém tá discutindo a média do socialismo, cara. Você perguntou quem criou e eu tô dizendo satanás. Ah, não.